Rua N, Cidade Nova, Timó, o estado é o Maranhão e nessa casa de número 200, olha lá, estampada no muro, um jovem de apenas 19 anos, Jefferson Matheus, é assassinado, olha só, na porta da casa onde ele morava, com a mãe, a mulher, a família, Jefferson estava em uma lista para ser assassinado e os assassinos cumpriram o que prometeram, olha onde uma das balas resvalou, aí o sangue no chão, é o sangue de Jefferson, Jefferson Matheus, marcado para morrer e o senhor perde um neto aos 19 anos, triste vovô? Triste, mesmo triste, eles já vieram a primeira vez, não conseguiram, já vieram a segunda, já vieram a terceira e conseguiu. Um menino bom para a família? É, bom, porque a gente da família tem que dizer que é bom, porque não existe ninguém ruim no mundo. É verdade. Mas eu só queria justiça, porque esse rapaz, esse maninho já matou o primeiro, matou o segundo, matou o terceiro, e está matando mais, ainda tem mais gente na lista para ele matar. E se as autoridades não tomarem a providência, a justiça divina toma, porque Deus é o pai melhor que a gente tem em cima dessa terra, que eu tenho que pegar com ele, porque a justiça da terra está defasada. Há informação de que um carro chegou, ficou posicionado mais ou menos aqui onde nós estamos, e aí um homem desceu, dois ficaram dentro do veículo, e um foi até a porta da casa de Jefferson, e aí sapecou vários tiros. 15 tiros, 15 tiros, 15 tiros. Foram cerca de 15 disparos. O senhor confirma que foram 15 tiros? 15 tiros, 15 tiros, 15, 15 tiros. Primeiro, na cabeça dele aqui, aqui é mais roupa, vem aqui, ó, quando ele caiu. E os 15 tiros, a nossa equipe obteve a informação em absurdo de primeira mão de que foram todos na cabeça e no rosto de Jefferson Matheus. essa triste história aqui na cidade de Timon, quando um jovem é assassinado na porta de sua residência, quando saía para uma mercearia para fazer compras. É assassinado. Essa história está na lente. Então está na tela da TV Antena. 10. 10.